Oi meus amigos, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês novamente, espero encontrar vocês na Santa Paz. E hoje estamos aqui para falar a respeito de estação de recarga, cilindro de recarga, tudo com ar respirado. Conosco hoje aqui está o nosso amigo Fabrício Canário, que é proprietário de uma loja que vende cilindros e também abastece cilindros. Beleza galera, é um prazer estar aqui, é uma honra com o Cleverson da CO2 Brasil. Então, sou proprietário da Canário Air Respirável, empresa como ele já disse, que a gente faz a venda, a recarga, faz teste hidrostático, manutenção em cilindros. Cilindros de ar respirável, utilizáveis em carabina PCP. É uma honra estar aí, muito obrigado Cleverson. Então meus amigos, hoje o Fabrício vai tirar todas as nossas dúvidas, faz mais de 9 anos que ele trabalha com recarga de cilindro de ar respirado, ele é mergulhador, é atirador, gosta de arma de fogo e vai falar todos os detalhes do cilindro para vocês, tá bom? Esse cilindro é um cilindro de asco carbono, ele é de fabricação chinesa. Esse aqui é um cilindro pequeno de fibra de carbono. Como eu sei quando foi fabricado, como foi a linha da última dívida, onde eu acho esses dados na compra de um cilindro? Então pessoal, aonde que você vê a data de fabricação, sempre vai estar próximo ao gargalo. Então aqui você vai ter data de fabricação, vai ter capacidade, vai ter a cubagem, litragem, ver quantos litros que é o cilindro e ver todos os dados referentes a que tipo de material ele é feito, se ele é de aço ou se ele é fibra de carbono. Os cilindros de aço, ele tem uma vida útil conforme ele for atestado no teste hidrostático. Ele passou no teste hidrostático, ele é válido, ele pode ser utilizado. Já os cilindros de fibra de carbono, ele sempre vem com uma etiqueta que vem por debaixo da resina, que não tem como você tirar, ele já é feito para você não ter como destruir, como adulterar, no caso isso aqui. Nesse aqui também vai vir todos esses dados antes referidos no cilindro de aço. Só que a diferença, ele vem a data fim. Ele vem ou fim, escrito com N no final, ou fim mesmo, como se fosse escrito em português. Então no caso desse aqui do Clérus, ele é de 10 de 2033, é a data fim dele, que é com N escrito. O teste hidrostático desse cilindro de aço e alumínio também, eles são de 5 em 5 anos. O de fibra de carbono, em sua grande maioria, é 3 em 3. Mas como entrou tecnologias modernas, no caso desse aqui já do Clérus, eu também vendo de 2 litros, só que ele é um pouquinho diferente, de 9, de 6,8, de várias capacidades. Eles são feitos agora de 5 em 5 anos, o teste hidrostático. Em sua esmagadora, a maioria, 15 anos de vida útil, aí tem que descartar. Ou seja, jogado fora. Jogado fora, cuidado pessoal, tem gente vendendo cilindro, torrando. A 300, 400 reais, cilindro vencido. Quando você chegar no centro de recarga, o cara não vai carregar pra você. Você jogou teu dinheiro fora. Cuidado com isso. Fabrício, quantas recargas dá no meu cilindro? Aí, essa questão é a que mais é perguntada. Então o que acontece? Existe uma fórmula matemática, porque assim, esse cilindro é 6 litros, correto? Então você tem que saber quantos cc, porque é difícil você ter uma carabina que tenha 1 litro. Então tem carabina que é 150 cc, 250, 450, 450, a caçumatra é 500, no caso. A caçadora, quantos cc que é? 104. Extremamente econômica. Quando ela é com poucos cc, vai te dar muito mais, muito, mas muito mais recarga. Então existe uma formulazinha que agora eu consegui fazer lá, um rapaz me passou um programinha, que quando você pergunta para mim, no caso, vou até passar para o Clever, se você programinha, para ser uma... A gente vai colocar no link do vídeo onde você acha esse programa. É extremamente fácil. Você vai lá, você coloca ali traje do cilindro, no caso que está comprando, de 6, de 2, de 9, de 6,8. Coloca a capacidade do teu cilindrinho e aí você vai colocar para ver quantas recargas vai dar. Só que, vamos dar um exemplo. Você comprou uma caçadora, ela veio com o cilindro vazio. Você vai ter que dar a primeira recarga nela até atingir. Mas você não vai esperar zerar até você carregar de novo. Quando ela estiver lá com 100 bar, eu quero completar de novo. Você colocando nesse programinha também vai te dar quantos tiros que vai dar do 100 bar até o 200, até o 230. Então é com o programinha que você vai fazer. É de acordo também. É de acordo com o... Por exemplo, se eu usei só 100 bar na caraminha... Você vai completar, vai dar muito mais ar. Não é a mesma coisa que ela zerar toda vez. Então ela vai ter... Isso teve que ser feito um programa. Porque não existe como... É uma fórmula matemática. Não tem como você entrar no mercado livre. Tá, eu quero comprar esse cilindro. Quantas cargas vai dar na minha carabina? É mais complicado. Por isso que agora já tem esse programinha. Ok. Por que que o cilindro de 300 bar de 6 litros rende mais recarga do que um cilindro de 11 litros de 200 bar? Ele vai te dar muito mais recarga, porque ele vai te dar recargas máximas. Se você tem uma caçadora que funciona a 230 bar, você comprou um cilindro de mergulho. Porque aquele é o conhecido famoso cilindro de mergulho. Você colocou ele, por mais carregado que ele esteja, a 11 litros, ele não vai passar de 200 bar. Então você nunca vai conseguir completar um cilindrinho desse tamanho, porque a pressão não aumenta, pessoal. Se é 200 bar, é 200 bar, você não vai conseguir encher na caçadora 230, você vai conseguir encher 200. Na próxima recarga, 295, vai descendo. Perdão, 195, desculpa. Com um cilindro de 300 bar, tanto faz. Qualquer um, a litragem, não importa, a litragem vai só te reduzir a quantidade de recargas. Mas você vai conseguir recargas máximas. Então você vai conseguir várias recargas dando 230 bar. Essa que é a vantagem. Quanto tempo dura uma carga? Depende da quantidade de tiro, a frequência que você utiliza, a tua carabina, e a capacidade dela. Então quanto mais tiro você dá, menos vai durar. E tem uma questão também, o fibra de carbono, quando ele tem uma diferença brutal da temperatura, que é o que acontece aqui no sul bastante, ele cai normalmente, ele dá uma queda no cilindro. É igual extintor, você vai carregar um extintor. Por que você tem que carregar no aumento, tem que carregar de 5,5 anos? Para onde foi essa carga? Eu nem utilizei. Ela perde um pouco a pressão. Principalmente refletida em fibra de carbono. Ele perde, mas é mínima, uma perca mínima. Mas assim, você... Eu digo pelos meus clientes, carregam atiradores assíduos, eles carregam de 3 a 4 vezes por ano, um cilindro desse de 6 litros. De 9 litros, fibra de carbono chega a carregar uma vez por ano. Fabrício, aonde eu consigo recarregar cilindros, no caso desses que a gente usa para carabina, que 300 fará no Brasil ou em Curitiba? Isso, aonde quer que você vá, existem algumas maneiras de você conseguir carregar. Você vai conseguir carregar em centros autorizados de ar respirado, que pode ser o bombeiro da tua região, se você conseguir fazer amizade lá com o bombeiro. Tem bombeiro que nem cobra, no caso, tem bombeiro, gente boa, o cara vai lá e carrega para você. Empresa White Martins, que é uma empresa especialista em gases. Esse gás, pessoal, lembrando, é o ar respirado. Então, você pode carregar nesses locais, centros de mergulho, nem todos atingirão os 300 bar, alguns atingirão até os 200 bar. O compressorzinho pequeno, posso carregar com aquele compressor? É uma dúvida que muita gente me pergunta. Você pode completar. Vamos dar um exemplo, esse aqui está com 300 bar, 6 litros carregado no talo. Você dá duas recargas lá na tua PCP, você usa aquele cilindrinho para completar. Se você pegar da metade dele para completar um cilindro desse aqui, provavelmente ele quem? Porque daí ele vai te fazer muito esforço. Já aconteceu com a gente. É, então já está sabendo. Já aconteceu com a gente. É por aí. Fabrício, quanto custa, em média, uma recarga de um cilindro de 300 bar, de 6 litros? Então, isso no país varia muito, mas assim, a média, eu na minha empresa eu cobro 70 reais, um cilindro de 70 bar, indiferente do tamanho, pelo esforço que usa o compressor que ele atinge. 70, em São Paulo você vai encontrar alguns lugares a 100, depende do bombeiro quanto que ele vai cobrar, é mais ou menos nessa média. 100 reais. 100 reais, uma média de 70 a 100 reais. Fabrício, aonde você consegue comprar esse cilindro hoje no mercado? Você pode estar comprando diretamente comigo, por depósito bancário, tem empresa, vai ser um negócio formal, tudo certinho, você pode estar fazendo depósito na conta jurídica da empresa, como você pode estar utilizando o mercado livre, plataformas como o Facebook, etc. Quanto custa hoje um cilindro desse, de 6 litros? Esse cilindro, que é o carro-chefe, ele está custando 1.500 com a estação de recarga, que já vem com o redutor de fluxo, que se você abrir com tudo ele não vai saindo todos os 300 bar de uma vez só, então ele está custando 1.500 para o mercado livre. Se você comprar direto comigo, eu te dou 10% de desconto, que seria o que o mercado livre cobra de taxa. Então é esse o valor. Fabrício, fazer uma outra pergunta aqui para você. Por que que essa estação de recarga sua tem restrição de fluxo? Qual é a necessidade da restrição de fluxo da estação de recarga? Essa função, o que que é? Ele é nada mais que um parafusinho que vai na ponta. Porque às vezes, pessoal, o cilindro não é uma coisa perigosa, é uma coisa como uma ferramenta qualquer que precisa de atenção para ser utilizado. Então, quando você abre com tudo os 300 bar, ele não vai ficar chicoteando com 300 bar de pressão, ele vai chicotear. Mas só que com menos pressão, ele vai sendo gradual até você atingir. E isso, o que que ele ajuda também? Não só por isso, evitar acidente, como na abertura do cilindro, que depois a gente vai mostrar como é feito. Na abertura dele, ele já não vai mandar tudo ao ar. Você tem um controle muito melhor. E o que que isso vai te ajudar? Vai te ajudar, no caso da carabina caçadora, ela é 230 bar. Não é legal você colocar 300 bar nela. Porque ela, com certeza, ela aguenta a parte dela de trás ali do cilindro. Foi feito testes exaustivos e ela não estoura. Inclusive, os testes foram feitos pela empresa. Ela não estoura aquilo ali. E o que que acontece? Você pode estourar o ringue. Você vai danificar a carabina, a questão de o ringue, que não vai aguentar. Então, você tem um controle absoluto na hora de encher, olhar o reloginho da arma, o madômetro e colocar a ferido certinho e fechar. Para isso que serve. Fabrício, a respeito de mangueiras. A mangueira também tem a mesma restrição de vencimento, de vida útil, de capacidade de carga, capacidade de resistência, igual ao cilindro. Então, vamos até comparar aqui. Vamos botar essas duas aqui. A do Cleberson é uma mangueira capilar. Essa aqui é uma mangueira que você vai ter menos perca que essa aqui. Só que essa mangueira aqui, ela não é toda essa grossura aqui. Essa mangueira que a gente trabalha, ela é dupla. Então, ela não chega a ser tão fina como a do Cleberson, mas ela é uma malha dupla e tem redundância. Tem 450 bar. Etiquetada, garantia dela, vitalícia. Essa aqui. Essa é o resto da vida. Essa é o resto da vida. As mangueiras teriam que fazer o teste hidrostático em determinadas funções. Como você vai utilizar ela tendo o redutor de fluxo aqui, ela não vai estar passando nos 300 toda hora, sendo que ela é com uma redundância para 450 bar. Você cuidando dela, não tendo problema, você não precisa fazer o teste hidrostático. Agora, de repente, caiu um cofre na tua casa lá, você viu que amassou ela, que ela chegou e fez um problema, ou você faz um teste hidrostático, mas eu recomendo a troca da mangueira. Troca a mangueira para não ter problema, para não se incomodar. Porque ela, no caso, ela não vai explodir com tudo, mas ela pode romper. Então, vale a pena fazer isso. Como que a gente deve fazer uma recarga de uma carabina de PCP utilizando o cilindro? Então, pessoal, o que é o ideal para você fazer uma recarga? Você está em um ambiente como esse aqui. Você tem uma mesa onde você possa colocar a tua carabina de PCP, tua estação de recarga e o teu cilindro. Você vai colocar a tua estação de recarga, prestando atenção na rosca. Não tem segredo, pessoal. Você colocou a rosca e você rosqueia com a mão. Lembrando, tudo que é ar, você não atarracha, você encosta. Você encostou aqui, quem vai fazer o fechamento é o o-ring. Encostou, apertou. Inclusive, nesse aqui vem o o-ring reserva, caso você perca. Aqui tem uma válvula de purga, porque esse sistema vai ficar pressurizado com 300 bar. Então, para você conseguir tirar ela depois da carabina, o que você vai precisar? Você vai precisar purgar. Então, você vai pegar aqui e vai colocar ela na sua carabina. Você tira a tampinha vermelha, que ele vem aqui com o engate rápido fêmea, onde você vai encaixar a parte traseira do fio probe, o engate rápido. Você encaixou, você encaixa o fio probe na arma. Tudo isso sem mexer na válvula. Você encaixou aqui. Por que a canalha de ar inspirado utiliza esse aqui, que eu poderia mandar fazer direto na mangueira? Porque existem armas antigas que não vêm com o fio probe com o engate rápido. Você saca esse engate rápido. Essa rosca dá para colocar naquele fio probe que vem com a rosca. 99,9% dá certo nessa rosca. Você colocou o fio probe. Encaixou na arma. Esquece todo mundo aqui. Esquece o relógio. Que esse cilindro que a gente vende, vem sempre com o manômetro para você saber quanto de ar que você ainda tem aqui para você efetuar a sua próxima recarga. Tem o manômetro da estação da recarga, que é o ar que está passando para fazer a carga nessa carabina. Você não olha. A não ser que a tua arma não esteja, a caçadora tem o relógio. Você vai estar olhando no manômetro. Você esquece isso aqui porque você quer ver quanto está entrando lá. Se não tem, você usa aqui. Colocou o fio probe, encaixou no buraquinho. Dica, lubrifica sempre os o-rings com vaselina farmacêutica para não dar atrito. Colocou lá dentro. Você vem aqui, fechou a purda, conferiu. Encostou com a mão. Por isso que aqui, pessoal, não tem sextavado. É tudo com furação para você usar apenas a mão. Apenas a mão. Ó. Fechou. Essa mangueira já tem restrição de fluxo, né? Já tem a restrição de fluxo. Pode ver. Agora eu vou abrir um pouquinho mais forte para vocês verem que não vai sair os 300 chicoteando. Vai igual a papel. A gente põe o papel já cá. No caso, estaria plugado. Você vem e solta aqui na válvula de purga. Para isso, para a tua segurança, que não se sabe que vai te putear para te putear. Então, acabou lá. Tirou, né, Cleber? Você tirou da arma. Você abriu a válvula de purga. Primeiro tem que abrir a válvula de purga. Senão não sai. Nem que você pegue uma chave aqui e não vai sair. Fabrício, isso aqui é um cilindro. Certo. A torneira faz parte do cilindro? Ou é ela também é um acessório? Ou é um equipamento comprado a parte de um vencimento também? A torneira faz parte do cilindro. Pessoal, tem muita gente que se aventura a comprar direto da China. Aí olha o preço. Está bacana. Opa, vou comprar. É mais barato que eu comprar no Brasil. Então, pessoal, eu não posso dizer para você não compre da China. Só compre comigo. Existem várias pessoas no mercado vendendo. Agora sim, se atente. Porque às vezes você olha o preço mirabolante e vem sem a torneira. Uma torneira dessa que eu vendo aqui, pode ver que essa é diferente. Essa é simples. A que eu vendo, ela já vem com um manômetro para você saber quanto que tem de ar lá dentro. Só a torneira custa R$400. Então assim, ele faz parte do conjunto. No teste hidrostático, quando é feito na minha empresa, é desmontada inteirinha essa torneira. É feito toda a revisão, visto se ela pode continuar atendendo a necessidade do cilindro. Então, além do teste hidrostático, é feito inspeção visual, colocado câmera dentro do cilindro e tal, para ver. A torneira também é feita toda essa revisão, troca de orrinhos e toda essa etapa. Maravilha, isso é importante. A torneira também tem marcações igual ao cilindro? Ela tem marcação de rosca. Ela vai ter aqui sempre qual é a rosca interna e a rosca externa. Nesse caso, 90% desse que mexe com o ar, ela vai estar 5 oitavos a saída dela, gás, G5 oitavo, que é de gás. E aonde conecta com o cilindro, ela é uma M18 passo 1,5. Essa é a medida da torneira. Ou seja, essa torneira é feita especificamente para esse cilindro. Não tem como colocar essa torneira em outro cilindro. Tem como colocar em outro cilindro que atenda a mesma rosca. E ele tem a capacidade de 300 bar. Então, se você colocar um cilindro, que até hoje eu só ouvi boatos, que existe cilindro de 400 bar. Então, no caso, ela já não atenderia um cilindro de 400 bar. É para 300. 300, ok. É específico para 300. Uma torneira do cilindro antigo, no caso do cilindro esculpa de 11 litros, serviria aqui? Jamais. É totalmente diferente a rosca. Até, inclusive, que você tem essa peça aqui. Quem tem aquele, tem alguns cilindros mais novos, que aqui é uma chave Allen. Vamos supor que isso aqui é um S80, é um cilindro de mergulho. Aqui está a ponta da torneira dele. Se você colocar uma chave Allen, aqui você saca fora aquele adaptador e ele vai virar essa rosca aqui. Aí você pode usar facilmente essa estação de recarga que se chama estação de recarga DIN. A estação de recarga IOC, que muita gente tem do Paintball, aquela estação, também pode ser utilizada nesse cilindro se você tiver essa peça. Agora, o que você precisa ver? É só chegar e ligar na estação? Quem fez sua estação? Essa aqui está escrita, ó, 450 bar. Se você tem uma estação de Paintball que está escrita lá 250 bar e você for utilizar um cilindro que tenha 300 bar e não tenha redutor de fluxo, como no caso da minha estação, ela pode estourar na tua cara. Já viria acontecer. Isso é o perigo. Já viria acontecer. Pode acontecer de alguém abastecer esse mundo errado, em vez de colocar ar e respirar, colocar outro tipo de gás? No caso, o nome técnico é vasodepressão. Isso aqui, né? Que é um termo técnico sobre as normas e tal, porque isso aqui é muito utilizado por bombeiro. Um vasodepressão nada mais é do que um recipiente. Ele pode receber, se quiser encher com água, no seguinte, se abrir a torneira e colocar água, vai entrar água. Você não vai conseguir colocar pressão. Então, assim, você tem que ver aonde você vai levar para recarregar o seu cilindro. Para você carregar com algum outro tipo de ar que não seja ar comprimido, é totalmente reprovável. Pode acontecer acidente. É difícil quem manuseia esse tipo de gás fazer um erro desse. Mas quem mexe com oxigênio puro medicinal, carregar um cilindro desse com esse tipo de ar, quando você for fazer a transfusão pela estação de recarga para a tua PCP, ele é autocombustível. Ele explode. Ele vai começar a pegar fogo e explodir, porque ele vai vir para dentro aqui, ele vai engolir essa chama e vai explodir. E é consequência terrível. Porque o preparo dele não é feito para receber. Igual eu que sou mergulhador, eu tenho um cilindro e eu tenho um curso de nitrox. O nitrox é o ar enriquecido com oxigênio. Quando você utiliza um cilindro para o ar enriquecido, que a gente respira 21%, esse ar que está aqui dentro é 21% de oxigênio. É o ar comprimido passado por filtros e colocado aqui dentro. Se ele tem adição de oxigênio, você tem que mudar totalmente a torneira e lavar o bichinho por dentro e fazer várias e várias alterações no cilindro para ele receber esse tipo de ar. Então existe essa possibilidade, Clarison. Então tem que estar ciente aonde você vai levar para recarregar. É ar comprimido. Fabrício, uma pergunta acontece sempre com a gente aqui. Eu acho que deve acontecer contigo também. Dá para passar em posto de gasolina, em emborracharia ou recarregar esse cilindro em emborracharia? Olha pessoal, essa aí ele falou, eu não me segurei aqui. Porque eu já vi vendedor falar que dá. Eu vi, cara. Eu não sei, eu acho que o Procon de educação é um cara desse. Mas eles falam que dá, é impossível. Porque vamos pegar aquele de posto de gasolina, o máximo que ele carrega, vamos supor que seja 100 libras, que eles põem lá, que daria no caso 100 PSI, vamos dizer PSI. Isso aqui é 4.500 PSI do arquiteto. Então não existe, é impossível como carregar. Além, outro detalhe também que me chamou a atenção nesse lugar de recarregar. Pessoal, se você tem aquele cilindrinho, perdão, o compressorzinho chinês, tem alguns que vêm com filtros e outros não. Se você puder adaptar no teu compressor um filtro, por que filtro? Mas eu não vou respirar, só quero para minha PCP. Você gosta da tua PCP? Então coloca um filtrinho. Por quê? Se não esse ar, que é captado o ar ambiente, vai entrar com umidade. Você vai estragar, se você estiver carregando ele no teu cilindro, você vai colocar umidade dentro de aço, o que acontece? Não é aço inox, enferruja. Dentro da tua PCP não é peças de aço? Não é inox também, vai enferrujar. Então pessoal, tenta, se você pô, mas o meu eu comprei e aqui não tem. Tenta fazer uma forma que tenha a captação do filtro, que faça uma pulga, que elimine a umidade. Acabou. Bom, meus amigos, como vocês viram, muitas dúvidas foram tiradas hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Obrigado por ter ficado até o final. Se alguém precisar de orientação técnica, pode consultar o Fabrício. O Fabrício tem uma loja que vende os cilindros de todos os modelos e também reabastece esses cilindros, manda cheio para vocês. O preço dele é ótimo, vocês podem comprar com ele. É uma pessoa extremamente capacitada. Nós sempre recomendamos ele. E se vocês precisarem de alguma coisa dele, podem entrar em contato diretamente com ele. A gente vai deixar aqui embaixo, no vídeo, a descrição, como vocês entram em contato com ele. E muito obrigado. Vou deixar aqui a coisa de agradecimento para o Fabrício. Muito obrigado, Clércio. Eu que agradeço, cara, por você ter dado essa chance para mim, cara. De estar aqui com hoje, que eu creio que seja o maior vendedor de PCP hoje do Brasil. E acho que uma das melhores carabinas já inventada. E ela é uma multifuncional. É uma carabina que você faz tudo. Então, eu agradeço muito pela divulgação do meu trabalho. Muito obrigado mesmo, cara, de coração. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.